Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece. Agora a gente vai conhecer o pessoal. Prazer ter vocês aqui. Obrigado por compartilharem esse momento com a gente. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, tá bom? Tudo bem? Tudo. Seu nome? Isabela. Isabela? Você é bem simpática, viu? Obrigado. De nada. Me solta. É a primeira vez no show? Você tá fedendo. Obrigado pela princesa. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Você veio com quem mesmo? Vem com a minha tia. Vem com a minha prima. Ai, moço. É, eu falo com o André. O que que é? Desculpa, mas você tá fedendo. Foi minha esposa que me deu esse perfume. Ela tem mau gosto. Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado, viu? Pela presença. Não. De nada. A gente já conversa, então, tá bom? Uhum. Uhum. Isabela, né? É. Tá bom. Quem que veio com a Isabela? Cadê? Legal. Obrigado, viu? De nada. Seu nome? Oi? Seu nome? Everton. Everton. Você veio com quem aqui, Everton? Com a minha namorada. Cadê a namorada do Everton? Lá. Ah, tá lá. Obrigado pela presença, viu? Sim. Tudo bem? Seu nome? Mariana. Mariana. Você veio com quem? Eu vim com o primo do meu namorado e meu namorado. Cadê? Legal. Bem-vinda, tá? Primeira vez aqui no show? Sim. Legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Isso. São quantos dias tem a semana? São sete. Então conta aí no seu dedo. Vai. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tem coisa errada aí. Tá errado, não tá? Tá. Tá. Seu nome? Thelma. Thelma. Depois da quinta é o quê? É sábado. É sábado. Não, não. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Mas antes do sábado é o quê? É sábado. Não, não. É quinta. Antes do sábado é aqui, não. Não, é ss. Tá louca, né? É. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Isso. São sete, né? Sim. Ela falou que eram sete. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Isso. Tá vendo? São sete. Você errou. Você contou seis. Não, mas é segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. São seis aí. Tá faltando um. Tá faltando. Qual? Qual? Você veio com quem? Você veio com quem? Não, não. Você veio com quem? Agora eu quero falar. Qual que é? O dia da semana. Fala. Fala. Fala, galera, qual que é? Depois da quinta. Depois da quinta. Eu sábado. Então, vó. Onde aprende isso? Na escola, não é? É. É. Qual que é? Depois da quinta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tudo bem, querido? Tudo bom, velho. Qual é o seu nome? Sou o Paulo. Paulo, primeira vez no show? Primeira vez. Pô, legal, cara. Obrigado. Você veio com quem aí? Minha esposa ali. A esposa está ali? Cadê a esposa dele? Ah, legal. Tá gostando do show? Estou muito, velho. Gostoso, né? É muito bom, velho. Legal, cara. Pô, obrigado mesmo por ter vindo, velho. Obrigado mesmo. Só que soltar aqui minha mão só para continuar o show. Obrigado, viu? Obrigado, velho. É gostoso, né? Porra. O que você está sentindo? Cheiro bom, velho. Cheiro é bom? Muito. É um perfume, depois eu te conto, tá? Depois fala. Eu gosto muito de perfume, velho. É. Mas não pode pôr muito, porque senão sai... O pessoal fica comentando aí. É gostoso. Mas eu quero. É bom, né? É bom, velho. Obrigado por ter vindo, meu cara. Valeu. Tudo bem? Seu nome? Roseli. É a primeira vez aqui no show? Não. Não? Já tinha vindo? Não. 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 Não e não. Você veio com quem aqui? João. João. O que o João é seu? Meu filho. Ah, seu esposo? Ah, ele é seu filho? Não, e meu filho está atrás. Ah, não. É o João e o filho. O que é? Você veio com quem? Ah, tá. O João é seu marido? Não. 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 Acho que era seu marido. Mas você é casada, né? Não. Não. Ah, agora fodeu. Você veio com quem? Com quem? Vai. Pra gente entender. Meu esposo. Eu não entendi nada. E você gosta dele? Não. Tá complicado aí, né? Eu não tô entendendo porra nenhuma. Não entendi nada. Tá gostando do show? Não. Não, não. Então, porcaria, né? É uma merda esse show? Não. Não. Então, tá. Então, vamos continuar. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Carol. Carol. Primeira vez aqui, Carol. Sim. E qual que é a sensação, Carol? Diferente, né? Diferente. É boa. Claro. Pergunta, Carol, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Isso. Levanta as mãos assim, Carol. Isso. Vou passar aqui e você conta pra mim, pode ser? Tá. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Nove, né? É. Dez. Onze. Onze. Ela falou que era dez. Só essa mão tem quantos dedos? Cinco. E essa outra mais? Cinco. Então, vai, Carol. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Nove. Dez. Quatro. Tá errado. Tem uma coisa... Tá. Tá errado. Qual que é o seu nome? Edneia. Edneia? O que que tá errado aqui na Carol? Seis é o quê? Bete. É o Bete. É o Bete. É o Bete. Nossa, a gente aprende. Aonde aprende? Na escola. Na escola. Você aprende a fazer conta na escola, não é? Vai contar. Dois mais dois. Quatro. Mais três. Bete. Bete. Entendeu? Entendi. Que nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Dos anõezinhos? Quantos anõezinhos tinha a Branca de Neve? Bete Anões. Bete Anões. É. Bete Anões. É uma fábula antiga, não é? É uma fábula antiga, não é? É. Nossa, é coisa que a gente já... Tá bravo até. Que nem o pessoal ali diz... O Dias da Semana, Carol. Quantos dias a semana tem? É fácil. Bete. Bete Dias. Bete Dias, é. Tá certo, é. Tá bom. Tá certo. Tudo bem? Qual foi o seu nome? Lagartixa. Puta merda. Lagartixa. Não entendi o que o pessoal tá dando. Lagartixa. Lagartixa. Isso é sobrenome. Não. Mas é Tixa. Lagartixa, Tixa. Mas é comum esse nome? É, claro que é, não é? Não, eu não conheci mais nenhum Lagartixa. Não, tem mais. Tem mais alguém que chama Lagartixa aqui? Tem alguém mais que chama Lagartixa aqui? Ah, ele. Ah, você. Ah, não é você também? Lagartixa. Tixa. Aí, você conhece ele? Não. Parente? Não. Não. Tem seu irmão? Não. Não. Dá uma olhadinha pra ver se não reconhece. Lagartixa. Você veio com quem Lagartixa? Esse Lagartixa aqui, você veio com quem? Com a namorada do meu primo e meu primo. Tá. Seu primo? É de primeiro grau, seu primo? É. Ele tem o seu sobrenome? Não. Não? Não, não, não. De segundo. Ah, de segundo grau, tá. Legal. E o seu? Você veio com quem? Eu vim com o meu amigo. Sua mãe? Amigo. Amigo. Deixa eu te perguntar, quando você era menorzinho, tinha algum apelido? Lá. 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 É o Lá. É o Lá. É o Tixa. É o Tixa. De pequeno é o Tixa. Não, mas você é famoso nas redes sociais, não é? O que é? Eu sou. É o seu arroba é o quê? Lá. Tixa. Ah, Lá. 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 Larga. 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 Tudo junto. Tudo junto. Não tem ponto arroba? Não. Ah, entendi. Tá. Tá bom. Tô vendo que você tá preocupado aqui, né? Eu vi que você tá aí na contagem, tá faltando alguma coisa, né? Tá. Amo a galera, levanta a mão. Amo a galera, puta merda. Olha. Vocês estão guardando... É matemática. Ah, seus alunos não estão aqui não, né? É. Uh. Vem, vai. 3, 2, 1, olhos abertos. Meio val. Eita, nós. Seu nome? Igor. Igor, você veio com quem? Com a Bárbara. Cadê a Bárbara? O que que a Bárbara é sua? Namorada. Ah. Ele costuma dançar assim, normal? Não? Você atrapalhou bem o show, cara. Ó, aqui, ó. Lê ali, ó. É show de hipnose, não é de dança. Foi mal. Foi mal, bem mal. Irmão, não dá, né? Não dá, né? Não. Não dá. Nem sei dançar. Nem sabe dançar, eu vi. Eu vou perceber a valsa, vai, né? Não, dançou bem, mas você falou que não sabe dançar, acho que você tá enganando. Mas tá bom, senta aí. É, senta. Não pode dançar, vai. É. Porque é normal, viu, pessoal? A gente solta a música pra vocês se divertirem. Não é pra pessoa dançar. Às vezes a pessoa quer dançar, mas atrapalha o show. Essa é a real, entenderam? 3, 2, 1, olhos abertos. Isso. Velho, de novo. O que que é? A engajada. Aí não dá, né? Duas vezes. Eu dancei? É. De novo? Pergunta pessoal aí. Eu dancei, né? Vem cá, eu vou te colocar de castigo, que não dá pra você continuar no show. Não dá. Vem. É, vai lá. Fica comigo. É que é complicado, né, velho? É, foi sacanagem isso aí. É, desce aí. Cadê? Seu namorado tá ali, né? Vai lá, é a Bárbara lá. Ele dança bem, né? Não. Não. Dança sim, mas vai lá. Sai daí. Sai daí. Tudo bem? Tudo. O que aconteceu? O pessoal tá incomodado. Nada. Foi ele, foi o Jorge, né? É a Ticha. Ah, desculpa. Eu vi que você deu um salto. Ela tá me beliscando. Não. Não belisquei. Não. Não belisquei. Me deu um pulo aí. Ela beliscou sim. Beliscou. Você também. Beliscou mesmo. Alguma coisa aqui? Não. É você que beliscou? Não, ela tava ali. Ela que tava beliscando. Ih, tá perguntando. Não dá. É que aqui o... O problema é que o... O Jorge, não. Ah, a lagartixa beliscou, né? Foi. É sacanagem, porque não pode. Você beliscou? Beliscou? Tá bom, então. Então, é... Melhor trocar de lugar com ela aqui, pra não ter problema, né? Troca. Não, ele não... Não, ele não vai, não. Aí, ó. Não dá. Tá muita... O que que aconteceu aqui? Puta que pariu. Doido aqui. Desculpa, mas... Foi eu, não. Que lado da poupança? Ah, então é você. É ele. É. Então vai, vai. Vai lá. Vamos continuar, vai. Então vamos... A gente... A gente, na verdade... Obrigado pela vocês pela presença. Na verdade, a gente... 3, 2, 1, olhos abertos. O que é isso? Ele fecha até os olhinhos pra dançar, velho. Não, ele entrou numa vibe aqui, por isso que ele falou que nem sabe dançar. Não, o bicho... O que que é? Nossa, ele tá de novo. Não, mas você tava lá de castigo, irmão. Não sei, era pra estar lá. É, era pra estar lá. Ai, que vergonha. É, mas é normal? Mas você dançou bem. Mas não pode, é de hipnose, né, de dança. É, não sei. Foi sem querer. Sem querer. Vamos lá, olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó, chamado pó hipnótico. Foi? Eu tenho medo disso. Não, mas toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. Imediatamente é muito gostoso. Só encosta na cadeira, põe o espécie pra frente. É gostoso, né? É bom. É bom, né? Olha só. Economizei, né? Pózinho. E aí, Jorjão? Tá gostoso? Largatixa. Largatixa. Ah, desculpa. Eu esqueço. Mais delicado, né? Foi ele que te bliscou, não foi? E aí, Jorjão? Véio, atrapalhou três vezes o show, irmão. Nem sei explicar também. Delicado esse pó no rosto. Que a gente bliscou. Aquele cara ali. Ah, foi o cara. O cara. Agora eu vou... Aqui, ó. Olha, funcionou. Tudo bem? Tudo bem? Seu nome mesmo? Isabela. Isabela, a gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Eu quero dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Esse pó, se você joga no rosto, você dorme. Então você escolhe. Se você quiser ficar conversando a noite inteira comigo... A situação é de pó.